Em março de 2016, o Corinthians acertou a contratação do atacante Luca, oriundo do Criciúma, após curto período de empréstimo. O agente do atleta, claro, é Fernando Garcia, irmão de Paulo Garcia, dono da Calunga, candidato a presidente alvineiro. A pizza ficou assim definida. O Corinthians pagou 4 milhões e meio de reais para ficar com apenas 60% dos direitos. Fernando Garcia recebeu 20% de comissão, ou seja, 900 mil reais. O Criciúma manteve 15% e o Cruzeiro, que é o clube original do jogador, 25%. Desde então, a média salarial de Luca era de 250 mil reais mensais, que em conta rápida aproximaria a despesa do timão, ao longo desses anos todos, dos 12 milhões de reais. É o valor que o Corinthians pagou para, durante quase todo o tempo do contrato, Luca atuar por empréstimo em Ponte Preta, Bahia, Internacional de Porto Alegre, ao Rayan e ao Cor. Esperava-se, ao menos, que ao final do vínculo, parte destes valores fosse recuperado. Em 2020, o Corinthians aceitou emprestar Luca ao milionário Alcor do Catar, sem cobrar um real sequer de reparação, mas com salários finalmente pagos pelo tomador. A explicação, à época, era de que os árabes comprariam o jogador e deixariam 20% com o timão, que lucraria impossível pós-venda. Nada disso aconteceu. Na última semana, em acordo firmado com o Fernando Garcia, o Corinthians, que, entre aquisição e salários, gastou quase 20 milhões de reais, aceitou romper contrato com o Luca e cedê-lo definitivamente ao Alcor, sem nada receber, muito menos permanecer com os tais 20% do negócio. Legenda Adriana Zanotto